Hoje celebramos o teatro, celebramos a razão da sua existência, da sua urgência. Celebramos o teatro como voz ativa e consciente numa sociedade perdida e por vezes apática. Celebramos o teatro como serviço público, interventivo, informativo, objetivo, subjetivo, proclamador de esperança, ideias, soluções, alternativas, espaço aberto ao pensamento, incentivador de opinião. Pensamos, logo existimos. E é urgente existirmos para que juntos possamos criar uma sociedade equilibrada, democrática, pluricultural. É esta a razão da nossa existência e por isso hoje a celebramos. E como todo o mundo é um palco, aplaudimos juntos o teatro. Feliz Dia Mundial do Teatro. Feliz Dia Mundial do Teatro.